Senhora das Graças, para abençoar, naquele momento, as mães da nossa querida cidade de Monte Alegre. Então, muito obrigada, Nossa Senhora da Penha, porque tudo o que acontece neste mundo e nesta terra é permitido por Deus. Agradecer aquelas mães que aqui estiveram, que cantaram os seus hinos evangélicos muito bonitos. Parabéns também a todas vocês, a dona Chiquinha, que também fez uma apresentação tão bonita, como nós sabemos que ela faz. Mas hoje, comemorando o Dia das Nossas Mães, que todos os anos, hoje é o quarto ano aonde comemoramos o Dia das Mães. Porque a nossa administração sempre comemorou as datas comemorativas. Não só o Dia das Mães, como todas as datas comemorativas, Monte Alegre está presente, porque isso faz parte da cultura da nossa gente e do nosso município. Mas hoje, como o Dia das Mães, são todos os dias, hoje em especial, estamos comemorando com essa bonita festa que quero agradecer a todos aqueles que colaboraram com esses brindes maravilhosos que aí estão para que cada mãe possa sair daqui de cada distrito com o seu prêmio e lembrar de que foi na administração da Prefeita Graça que houve uma festa tão bonita como essa. Então, queria agradecer a todas vocês. Não precisa mais dizer a vocês que é mãe, porque eu sou. E além do mais, fui uma fóra felizada e não me cansarei de dizer e vou morrer dizendo eternamente. A minha mãe é uma dávida de Deus e eu só tenho a agradecer a ele por ainda ter ela aqui na Terra. E a vocês, mães, e a vocês, filhos, que ainda tem a mãe, ainda hoje, só tem uma coisa a fazer. É fazer como eu, agradecer a Deus por tê-la junto de nós, porque a mãe que já partiu, só o filho sabe a falta e a saudade que ele tem por não tê-la perto dela. Então, minhas queridas mães, a mãe tanto faz ser humilde, como ela faz ser rica, como ela ser empregada doméstica, como ela ser uma doutora. Então, a mãe é um sentimento matérico que nasce dentro da mulher. E jamais existirá um sentimento tão bonito como este, que é o amor de mãe, como aconteceu. O amor de Nossa Senhora, que tem o poder de Jesus Cristo, que sofreu na cruz para nos salvar. Mas também ela sentiu o que nós sentimos para criar os nossos filhos, para tirar os nossos filhos das dificuldades, para lutar cada dia para que possamos fazer o melhor para os nossos filhos. E tenho certeza que, como filha de Monte Alegre, representante de Mestre Nessa Cidade, eu passei e passo a minha vida todinha procurando melhores condições para os nossos filhos monte-alegrenses, para os nossos alunos, para as nossas mães. Porque isso, meus amigos, é a obrigação de uma prefeita ou de um prefeito, é trabalhar por este povo, porque, afinal de contas, é muito bem dito. A prefeita e a representante daqui dessa cidade é realmente a empregada do povo de Monte Alegre. E para isso, eu tenho a obrigação de cada dia fazer melhor. Mas para que eu faça cada dia melhor, eu preciso de pessoas que me ajudem, como a nossa equipe que aqui está, como os nossos secretários que aqui estão, como os nossos coordenadores que aqui estão, como os nossos funcionários, todos unidos, junto com os nossos vereadores, pudermos juntos fazer uma festa tão bonita como essa. Parabéns, minhas queridas mães, e unidas agora, gostaria de pedir a vocês para cantar os nossos parabéns e logo depois, cada mãe vai ter direito de receber um pedacinho de bolo em cada barraca daquela, em cada tinta vermelha, tem três pontos para vocês também comemorarem, para receber um pedacinho de bolo, comemorando o nosso dia tão sagrado, que é o dia das mães. Muito obrigada e que Deus abençoe todas as mães. Aê, foi a palavra da prefeita. Graças a todas as mães, bom te alegre a vocês. E agora, Fernando, vamos cantar os parabéns. Vamos lá. Vamos, prefeita, vem para aqui. Vem para aqui. Aqui quem é mãe que levante a mão. Aqui quem é mãe que levante a mão. Aqui quem é mãe que levante a mão. Então vamos cantar assim. Parabéns, parabéns. Muitos anos que Jesus abençoe, que Jesus abençoe, e Maria também, e os anjos que podem, para sempre, parabéns, parabéns, parabéns a você. Parabéns a todas as mães muito alegreses, muito felicidade, muitos anos de vida, uma salva de palma e bonita, vivas mães muito alegreses. Obrigado.